O Gabriel Knight 2, a Fera Interior, ele é considerado o melhor FMV já feito da história, por muitas pessoas. Ele veio daquela época de ouro dos FMVs, ali de 95, né? E uma era ali antes de 95, onde todos os jogos, eles vinham em disquetes, esse jogo aqui veio em 6 CD-ROMs. Naquela época ainda não tinha o DVD, não tinha a tecnologia necessária pra armazenar a quantidade absurda de vídeos que tinha aqui dentro, né? Então esse jogo veio em 6 CD-ROMs. Mas o próprio Fantasmagoria, que também é de 95, vem em 7 CD-ROMs. Mas e aí? Será que esse jogo aqui realmente é o melhor FMV já feito? Por que ele é considerado tão bom? Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Fala galera, meu nome é Douglas, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia aqui no canal do The Godfetch. E o Gabriel Knight 2, a Fera Interior, ele é considerado realmente um dos melhores FMVs de todos os tempos. Considerado aí o game mais top do gênero. Mas top mesmo é o teu like. Não esquece de deixar o like no canal, se inscrever no canal, que eu tô colocando conteúdo nerd como esse toda semana. Tem um monte de review já de jogo antigo ali, acho que você vai gostar bastante. Realmente eu preciso muito da tua inscrição. Então não esquece, rapidinho, um clique ali e você já tá inscrito no canal. E comenta, comenta se você se inscreveu no canal. Comenta se você já jogou a Fera Interior, se você pretende jogar. E bora pro review sem mais enrolação. O Gabriel Knight 2, a Fera Interior, ele foi lançado em 1995 pela Sierra Online. Ele foi lançado pra DOS, pra Windows e pra Mac. Ele é um jogo point-and-click adventure. Então ele é um jogo de aventura que você utiliza o mouse pra jogar. Então você clica em vários pontos da tela, pontos que você pode ter algum tipo de ação. Você pode conversar com uma pessoa, pegar um objeto. Ter algum tipo de transição na tela, mudar de cenário, mudar de localização dentro do jogo. Então ele é bem clássico nessa jogabilidade. Ele é bem parecido com os jogos da LucasArts. E outros jogos da Sierra, como o próprio Fantasmagoria, que saiu bem pertinho também em 1995. Foram dois jogos que tiveram as datas bem pertinhas ali de lançamento. Então se você tá acostumado com esse tipo de jogabilidade, você vai tá em casa jogando o Gabriel Knight 2. Você tem à disposição também ali um inventário, onde você armazena todos os objetos que você vai recolhendo durante o curso do jogo. O inventário é muito importante, porque são objetos às vezes que você precisa ter pra poder prosseguir a história no jogo, né? E alguns objetos você ainda precisa analisar mais detalhadamente, né? Tem um símbolozinho ali, uma lupa, que você pode ler uma carta. Às vezes você precisa ler aquela carta. Às vezes você precisa combinar. Ali tem um puzzle do Gabriel Knight, que ele precisa combinar algumas fitas ali, algumas informações dentro das fitas. Então o inventário, ele é muito importante pra você progredir dentro do jogo. Falando um pouquinho então da história do Gabriel Knight 2, A Fera Interior. No primeiro jogo, o Gabriel Knight teve que desvendar uma série de assassinatos misteriosos, que no final ele acaba descobrindo que envolvia voodoo. No segundo jogo, quando a gente começa esse game aí, A Fera Interior, ele tá na Alemanha, lá no castelo da família dele. Ele tá se preparando pra escrever um livro, quando vem um povo lá da Alemanha, um povo local lá do vilarejo, e bate na porta do castelo dele procurando ajuda. O que acontece é que uma série de assassinatos misteriosos estão acontecendo ali na Alemanha, principalmente ali na região de Munique. Então o Gabriel Knight, ele é conhecido como Schottenegger, que seria mais ou menos como o caçador das sombras, né? Então realmente ele vem de uma família muito bem conceituada, e uma família já famosa por esses Schotteneggers, né? Esses caçadores das sombras. Então as pessoas daquele vilarejo batem na porta do castelo dele, pedindo ajuda pra desvendar uma série de assassinatos que está acontecendo ali na região de Munique. Mas o que essas pessoas desse vilarejo acreditam é que os assassinatos são cometidos por lobisomens. E isso põe então a história em andamento e leva o Gabriel Knight diretamente pra Munique, pra investigar. O Gabriel Knight é um personagem muito bem escrito, muito divertido, é interessante demais ver ele atuando. Ele é um personagem muito engraçado. É legal demais ver um personagem com um sotaque sulista, né? Dos Estados Unidos, ele é de Nova Orleans, tentando se virar na Alemanha, porque ele não fala alemão. Então assim, ele irrita várias pessoas e é fácil de você entender por que ele irrita várias pessoas. É muito legal de ver ele atuando. O ator que faz o personagem, o Dean Erickson, fez um baita trabalho aí na parte da atuação do personagem. O Gabriel Knight chega então em Munique, na fazenda de um casal que perdeu uma filha pra esses atentados, esses assassinatos que aconteceram. E ele investiga ali a fazenda e ele descobre uma pegada gigantesca, uma pegada muito grande, que realmente não aparenta ser de cachorro ou de lobo. Então ele faz o molde daquela pegada e ele começa a investigar. E ele também descobre que dois lobos fugiram do zoológico local. Então ele vai lá conversar com o dono do zoológico pra ver o que aconteceu. E ele consegue de algum jeito ali uma amostra de pelo dos lobos. E ele tem também uma amostra de pelo que também ele pegou na fazenda, que tinha lá na fazenda que ele achou. Depois ele acaba fazendo essa comparação no laboratório e de fato mostra que não é a mesma coisa. Então realmente ele começa a acreditar na possibilidade de ser realmente de fato um lobisomem. Mais tarde no jogo, o Gabriel Knight, ele vai e se junta a um clube de caça altamente exclusivo dentro da Alemanha. Onde só é aceito membros de famílias muito ricas e muito bem conceituadas dentro da Alemanha. Então é um clube extremamente exclusivo, com pouquíssimos membros. E ali a gente conhece um personagem também muito bem atuado, muito interessante, muito legal de ver, que é o Von Glauer. Ele rapidamente já toma um afeto pelo Gabriel Knight e faz ele se sentir bem-vindo. E ele convida formalmente o Gabriel Knight pra participar desse clube. Então quando o Gabriel Knight entra nesse clube altamente exclusivo de caça, gera um certo desconforto pela forma como ele entra. E todos os membros ali tem alguma coisa estranha, sabe? Tem alguma coisa estranha com os membros. Você sabe que tem alguma coisa ali que não tá certa. Então realmente a história vai partindo dali. E é muito legal de ver quando você começa a conversar com todos, a conhecer a história de todos, né? O pessoal ali gosta muito de beber cerveja. E tem gente ali que é muito rico, que é advogado, que é bancário. Enfim, ele começa a descobrir a história de todo mundo ali pra realmente investigar mais a fundo o caso. E a gente vai percebendo ali que tem alguma coisa muito estranha com os membros desse clube de caça. E ao mesmo tempo que o Gabriel Knight tá investigando esse caso em Munique, a parceira dele, a Grace Nakamura, ela vai até o castelo dele, onde ele tava, né? Pra ajudar ele nessa investigação. E a parte da Grace, ela é muito mais focada em história, em pesquisa. Então com a Grace a gente vai ter que conversar com muitas pessoas, ler muitos livros, tem bastante leitura na parte da Grace. E ela visita muitos museus na Alemanha. Então realmente a parte dela é focada em pesquisa. Conversar com várias pessoas, ler muitos livros e visitar museus. Então ela investiga muito a fundo toda a história da Alemanha. E ela descobre que tem uma conexão muito profunda entre os casos que o Gabriel Knight tá investigando de assassinatos, com a história da Alemanha. Mais precisamente, o rei Ludwig II. O rei Ludwig II, ele era considerado o rei louco, né? Da Bavária. Ele é um rei de fato que existiu. Ele é um rei que existiu na vida real na Alemanha, né? Ele não é fictício. Então realmente a Grace descobre que tem uma conexão entre o rei Ludwig II e também a ópera secreta de Wagner. Tudo isso tem conexão com os assassinatos que estão ocorrendo na Alemanha. E o Gabriel Knight começa também a acreditar que pode ser lobisomem. Então é muito legal tu ver toda essa parte da história conectar com a investigação do Gabriel Knight. Então é muito legal como o jogo mistura ficção com a realidade. Todas as localizações do Game Affair Interior, Gabriel Knight 2, são reais. De fato, existem na Alemanha. Os produtores do jogo tiveram na Alemanha, tiraram centenas de fotos. Então eles usaram essas fotos como background. Então quando você está andando com o seu personagem, interagindo com alguém, são tudo localizações reais. Inclusive, eu estive na Alemanha em 2016 e visitei várias localizações desse jogo. É bem legal, assim. Eu queria muito visitar alguns lugares ali em Munique, Marienplatz. Tem também uma capela muito legal lá que tem uma cruz, um lago onde o rei Ludwig foi encontrado morto, né? Então eu vou deixar o card aqui em cima, um videozinho para vocês assistirem. Que eu fiz esse vídeo mais ou menos uns 5 anos atrás, já quando eu estava começando no YouTube. Mas é bem legal porque dá para ver as localizações certinhas do jogo e como que eu visitei lá. Então realmente as localizações são bem legais, são reais. Principalmente o castelo de Nostweinstein também. Eu recomendo demais. É uma localização linda e maravilhosa para você visitar se você for para a Alemanha. Então basicamente o que eu passei para vocês aqui agora é o kickstart, né? É quando começa o jogo, o que faz o jogo começar a história. Então eu não vou entrar em spoilers, eu não vou falar mais da história para não dar spoilers. Até porque o jogo ainda está disponível no GOG.com. Você pode baixar, deve estar baratinho lá, 5, 10 reais provavelmente. Roda no sistema atual de boa. Eu joguei esses dias ali no meu computador, no notebook. Tranquilo, não tem problema, dá para você jogar de boa. Então eu quero evitar spoilers. Mas de fato, é um dos melhores jogos de FMV já feito? É um dos melhores, tá? A história é muito boa, a história é muito carregada, muito pesada, cheia de coisa interessante. Realmente o foco desse jogo é a história. Tem a gameplay legal ali, o Point & Click, se você conhece já Full Throttle, Fantas Magória, né? Os jogos da LucasArts, é legal para caramba. Super intuitivo para você jogar. Fora que tem uma trilha sonora muito legal. A trilha sonora desse jogo é bem classe. Ela é muito bem feita, muito bem desenvolvida. Foi desenvolvida pelo Robert Holmes. Ele é um cara muito bom. Então se você prestar atenção na trilha sonora desse jogo, você vai ficar impressionado. Porque é uma das melhores trilhas sonoras, assim, já feitas por um game. Então vamos lá. Melhor FMV já feito da história? Para mim não é. Aí é uma questão de gosto pessoal. Por quê? O Gabriel Knight 2, A Fera Interior, ele é um jogo muito pesado, focado em história. O que não é ruim. Muita gente gosta disso. Eu também gosto. Só que eu gosto de um jogo focado em história, mas que tenha mais ação. Que seja, que tenha um pouco mais de ação. Que tenha terror também. Eu gosto mais de jogo de terror. Então pela capa do jogo, ele entrega que poderia ser um jogo até de terror. Ele não chega a ser um jogo de terror, ele é mais de aventura mesmo. E eu gosto de jogo com mais ação e terror, como o Fantasma Guaré 1 e o Fantasma Guaré 2. Então, para mim, no meu gosto pessoal, o melhor FMV já feito é o Fantasma Guaré 1. O fato de ser carregado de história não tira o mérito do Gabriel Knight. Mas assim, os segmentos que você joga com a Grace Nakamura, chega a ser um pouco entediante. Porque você lê demais, você conversa muito com as pessoas. E você fica visitando o museu e lendo as plaquinhas, das fotos, das pinturas. Sabe, você faz muita pesquisa com a Grace Nakamura. Então é um pouco entediante certas partes, assim. Então eu realmente, essa parte ali, eu não gosto muito. Para mim tem que ter um pouquinho mais de ação. Há coisas acontecendo, coisas anormais, assim. E o Gabriel Knight não tem muito disso. É mais para o final do jogo, que tem uma sequenciazinha de ação lá para o final do jogo. Bem no finalzinho já do jogo. Agora não, o Fantasma Guaré 1 e o Fantasma Guaré 2. Conforme você vai desenrolando os jogos, vão acontecendo coisas estranhas, sabe? Coisas sobrenaturais, assim. Coisas mais fortes. Então esse tipo de jogo prende mais atenção. Por isso que eu não considero o Gabriel Knight 2, a Fera Interior, o melhor jogo de FMV já feito. Mas sem tirar o mérito de quem considera. É um jogo muito bom, muito sólido. Eu gosto muito do Gabriel Knight 2. Aí fica também no top 5 dos jogos que eu mais gosto de FMV. Mas o melhor, para mim não é. Para mim continua sendo o Fantasma Guaré 1 ainda. Então é isso. Resumindo, né? Como eu já falei. É um jogo muito bom, muito sólido para quem gosta de FMV. Vai estar em casa, vai gostar bastante desse jogo. Eu recomendo. Eu acho que se você nunca jogou o Gabriel Knight 2, você tem que jogar. É um jogo clássico, absurdo, assim. Então você precisa jogar esse jogo. E me conta. Joga o jogo. Me fala depois nos comentários o que você achou. Se você gostou. Se você acha que é melhor que o Fantasma Guaré. O Fantasma Guaré 2. Ripper. Esses outros jogos, assim, filmados, né? Dá uma olhada nesse jogo e me conta o que você achou. É isso, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda demais com o algoritmo do YouTube. Para o YouTube jogar esse vídeo para cada vez mais pessoas. Também não deixa de se inscrever no canal. Porque eu estou colocando conteúdo nerd como esse toda semana. Se você der uma olhadinha ali, já tem vários reviews. Tem algumas notícias que eu fiz. Alguns testes com TVs que eu fiz também. Dá uma olhadinha ali nos vídeos. Está bem legal. Eu acho que você vai gostar bastante. Mais uma vez, muito obrigado. E até semana que vem com o próximo vídeo. Tchau.